Você viu na aula passada que quando trabalhamos com o if, o que eu colocar ali entre parênteses, a expressão que eu colocar entre parênteses ali logo depois do if, ele tem que ser um valor booleano true. Vamos lá. Se eu vier aqui e colocar if, if age, no caso age não, se 20 for maior do que 10, o que vai acontecer? Daí ele vai entrar, console.log, entrou. Se eu mandar rodar, apareceu, entrou, normal. Tem isso aqui, ele tem que ser sempre um valor booleano, no caso ele tem que ser um valor booleano verdadeiro, true. Caso for falso, o que vai acontecer? Eu posso trabalhar com o else. Só copiar isso daqui, colocar aqui dentro, o else eu vou colocar não entrou. Só que agora eu vou colocar 10, é maior do que 10? Não. No caso, isso aqui vai retornar falso e vai entrar dentro do else. Dá um enter, entrou aqui, não entrou. Legal. Então o if, ele trabalha sempre com valores booleanos, para poder verificar alguma coisa. Nesse caso, se 10 é maior do que 10, 20 é maior do que 10, enfim, alguma expressão que tiver ali dentro dos parênteses. E no caso do switch, como que ele trabalha? O switch, ele trabalha sempre verificando os valores. Não só valores booleanos, por exemplo, eu vou colocar name-alexandre. Então se o nome for alexandre, ou o valor dessa variável for alexandre, eu quero que aconteça alguma coisa. Então eu vou colocar switch. O que eu quero verificar, eu vou colocar aqui entre parênteses, aqui do switch, eu vou colocar name. Agora eu vou fazer o seguinte, caso, alexandre, alexandre, dois pontos, eu vou colocar console.log, é alexandre. Daí agora, aqui embaixo, eu tenho que obrigatoriamente colocar um break, para parar aqui. Porque caso for alexandre, eu imprimo na tela, no caso no console, é alexandre, e para o código ali. E eu vou colocar mais alguns case. Agora, caso for João, é João. E caso for Suzana, eu vou colocar é Suzana. E por fim, você vai colocar um default. O que significa esse default? Significa o seguinte, caso o nome não for nem Alexandre, nem João e nem Suzana, ele vai cair aqui dentro desse default. E nesse default, eu só vou colocar no console.log, é default. Default. Agora eu vou dar um enter, e apareceu a sintaxe, a abertura aqui de chaves. Vamos ver onde foi o erro. Ah tá, no switch, logo no switch aqui, logo no começo do switch. É que eu escrevi switch errado. É switch. É só copiar isso aqui. Vou vir aqui, vou copiar, limpar tudo isso aqui. Vou dar um enter. Olha o que aconteceu, apareceu é Alexandre. Se eu vier e colocar name igual a João, vou mandar rodar de novo o switch, apareceu é João. Mas agora o nome da variável vai ser qualquer outro. Qualquer outro nome. Aqui vai ser Pedro. O nome é Pedro, vou mandar rodar de novo o switch. Você vai ver que ele vai ter que cair aqui dentro desse default. Por quê? Porque o nome não é nem Alexandre, nem João e nem Suzana. Dá um enter e apareceu aqui default. Então sempre vai ser essa estrutura, o switch. O que você quer verificar vai estar aqui dentro dos parênteses. E aqui dentro das chaves, você vai colocar vários case. No caso, para fazer testes em cima dessa variável. Caso essa variável tiver o valor de Alexandre, imprime isso daqui. E o código ele para aqui, não vem aqui para baixo. Agora, caso não for Alexandre, ele vem aqui para João. É João? Se for João, imprime e para o código aqui. Não é João? Então ele faz o teste se é Suzana. É Suzana? Imprime no console, é Suzana. E para o código aqui. Mas não é Suzana? A única opção que sobrou para ele é o valor default, é o valor padrão. Vai mostrar na tela, no caso no console, default. É assim que trabalhamos com o switch. O if sempre trabalha em cima do valor booleano. E aqui o switch, ele sempre verifica os valores da variável. Do que você quer verificar aqui dentro do switch.